Cajuína e Videc jogaram pela terceira rodada do Piauiense. O Cajuína estava em quadra com cinco desfalques. Mesmo assim, não impediu o forte ataque do Cajuína, que abriu o placar logo no início do jogo com Carlos batendo forte e fazendo 1 a 0 para o Cajuína. Com a porteira aberta, Fernando faz o segundo do Cajuína. O Videc reagia, mas 4x0. O quinto gol veio através de Marquinhos, que bateu na saída do goleiro, 5x0. Em jogo que mais parecia treino, Clébinho faz o sexto gol do Cajuína. Desde o começo da partida, durante a semana já entramos com o intuito de respeitar a equipe adversária. Graças a Deus fizemos mais do que a nossa obrigação. Como equipe favorita ao campeonato, a gente, o seu titã, acho que o elenco está de parabéns hoje. Clébinho também lembra que este gol estava sendo cobrado pela própria mãe do jogador. Fazia dicas, não fazia um gol, minha mãe estava até me cobrando. Graças a Deus, Deus me abençoou e agora foi o primeiro de muitos, que foi em Deus. Mesmo sem contar com cinco titulares no jogo de hoje, a equipe do Cajuína conseguiu uma vitória elástica 6x0 diante da equipe do Videc. A comissão técnica parabeniza a equipe dentro de quadra. A gente sempre pensou nisso, porque poderia estar alguém machucado, alguém em suspense, e hoje não fizeram falta. A equipe jogou um futsal belo aí, marcando o pré-sal o jogo todo, e a gente praticamente não sofreu nenhum susto. Ganhamos o jogo com tranquilidade, com a equipe concentrada. E eles voltam para a próxima partida aí, e para a sequência aí, se Deus quiser, semifinal e final do segundo turno. Tchau.